Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Nós estamos precisando mudar essa história! Vamos mudar! Vamos mudar! Só que depende de cada brasileiro! Não adianta a gente chorar depois! Entendeu? Olha só! Dá uma olhada aqui, essa galera aqui, ó! Todo mundo parado aqui, estacionado! Todo mundo já está seguindo aqui! Eu não sei quantos milhões de corações brasileiros estão prestigiando nesse momento! Nossa cidade não passa de um milhão de habitantes, mas... Eu acredito que nesse momento nossa cidade está totalmente inteira, completa aqui na Avenida Afonso Pena nesse momento! O bicho está fechando! Aqui é Brasil, galera! Aqui é Brasil! É verde e amarelo! A nossa bandeira é verde e amarelo! Entendeu? Olha só a coisa linda! Olha só! A galera aqui se manifestando, todo mundo está chegando agora... O bicho está fechando! O bicho está fechando!